Rússia Particelo Comissão Anticorrupção, Mós, Há-lo-Hela Processo, Averiguação, Bacaso Aluga Quarto e Arroberli, Ramelão Nilaran. Diretor Direção de Investigação, Caco Zé de Arroso, Verdeal Informa, Equipa Investigação, Rússia Comissão Anticorrupção, Há-lo-Hela Processo, Averiguação, Rodei a Libro Informação, no documento sobre a informação na Beispaile e a Público Caco Zé de Arroso, Mós, Há-lo-Hela Processo, Averiguação, E aí-hela Processo de Auditoria, vai a informação na Beispaile, então, a pregotação de Nilaran esistente, então álora é a análise para a informação na Beispaile, e Há-lo-Hela���yers, e aí-há-lo-Hela Apreis, resultado, auditoria interna na Beispaile, que é parte do Ministério das. Presidente Aportil Feliciano da Costa reconhece, ato Fua Luga Quarto I revolar nela Rúma acontece durante a vela viagem. Também se faz parte da Portil, colabora com o Ministério Público no processo de inquérito de Roma. O Ministério Público no processo de inquérito de Roma, o Ministério Público no processo de inquérito de Roma, o Ministério Público no processo de inquérito de Roma, o Ministério Público no processo de inquérito de Roma.